O primeiro debate com os candidatos à presidência da República, promovido esse debate pela TV Bandeirantes, provocou algumas revelações que poderão influenciar nas urnas. Pois é, a primeira revelação é de que o desempenho dos candidatos Simone Tebbit e Ciro Gomes tirou, nesse momento, a expectativa de liquidar a eleição no primeiro turno. Os denominados candidatos da terceira via reacenderam no cenário eleitoral, com Soraya e Dávila alcançando a lupa do eleitor. Mas a distância de colocá-los em posição de disputa direta com os dois líderes ainda é muito significativa e quase impossível, até pelo tempo exíguo. A segunda delas é de que Lula e Bolsonaro, se pretendem participar de outros debates que virão, terão de repente que mudar de estratégia. Ambos serviram de alvo para os nanicos e não usufruíram devidamente da condição de reverter determinados quadros desfavoráveis. Lula foi emparedado no tema corrupção e não conseguiu convencer nem ele próprio, com seu discurso esfolado, de que é inocente, tentando estabelecer o mantra do roubamos, mas realizamos, determinando também a divisão de classes, se apresentando como uma espécie de São Lula de Assis e Bolsonaro mostrando certa dificuldade de expor suas realizações de forma mais, digamos, convincente e envolvente e sem se valer de cola, principalmente ao descrever as ações em defesa da mulher. Há quem diga que é difícil lembrar de tudo, mas quando se está envolvido, envolvido diretamente na causa, é difícil esquecer. E mais uma vez Bolsonaro ofertou munição, e ofertou munição de graça aos adversários, ao atacar uma jornalista, que ao invés de desarmá-la na narrativa que ela impunha, acabou mirando contra ela. E daí virou misógino. Pois é, atacar ou simplesmente se defender? Há dúvidas. Bolsonaro sabia que estava em terreno movediço, inclusive quanto a perguntas de jornalistas. Muitos deles pareciam até candidatos adversários fazendo perguntas impostas, mas não fugiu do confronto, como Lula. Lula fez na Jovem Pan News, não participou da sabatina, porque acreditava que lá não ia conseguir enfrentar os contrários. Em muitos casos, Lula foi favorecido pelos adversários, quando eles atiravam contra Bolsonaro, que também foi beneficiado com os ataques a Lula. Lula não esperava ser atacado, e como foi, pelos demais adversários da denominada terceira via. Mas vale destacar que a pauta sobre corrupção voltou a ter destaque no debate impulsionado por Bolsonaro, que abriu o tema sutilmente e acabou colocando o tema como prioritário. Bolsonaro, na questão da mulher, que representa 65% dos votos de indecisos, Bolsonaro de repente até praticou uma espécie de automutilação, no momento que atacou a jornalista, ou pelo menos reagiu contra a jornalista. Deu para ela condições para agora ficar se vitimizando nas redes sociais. E Ciro, esse sim, enalteceu a hipocrisia no melhor estilo paz e amor que não convence ninguém. Não há tempo para avaliar cada momento e cada um deles, onde todos tiveram, claro, altos e baixos. Mas no âmbito da polarização, algumas máscaras caíram, onde é fácil acusar, mas é muito difícil sustentar. Votações contrárias do PT tiraram de Lula o discurso fácil de ataque contra Bolsonaro, em temas como o orçamento secreto, onde Lula costuma bombardear o presidente da República. Foi um senador do PT que ajudou a aprovar o orçamento secreto, com parlamentares petistas indicando emendas, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gente, a eleição está aí e votar não é fácil para quem respeita o voto.